A partir de ser duplicado, com certeza vai ser bem melhor. A gente vai pegatando trânsito, vai evitar muitos acidentes que a gente está acontecendo agora. Nossa, essa rodovia nossa aqui, ela não tinha esse movimento todo que tem hoje, né? Então, eu acredito que eles vão ser beneficiados, até o pessoal da região que mora aqui, precisa trabalhar lá, né? Eu creio que nessa duplicagem vai melhorar muito.